Lembram das nossas camisetas da Tokyo Tiger? Catzilla e a Marta já tá usando. Gente, eu amei. E os moletons, um espetáculo mesmo. Muito bacana. Eles mandaram mais presente pra gente. Ai, meu Deus! Eles mandaram moletons. Vocês vão ver, vocês vão ver. Nós que escolhemos, claro. Mas olha, que ficha. Ui, que delícia. Ai, gente, é linda demais. Essas roupas dessa marca Tokyo Tiger. A gente identifica muito. Porque estivemos no Japão e a gente realmente amou aquilo ali. Olha, que show, que show, que show, que show. Vocês não vão acreditar, tem uma novidade. Olha. Essa é a novidade. Tá dormindo. Olha que coisa mais linda esse short, gente. Olha essa estampa. Ai, Mauro, é linda, hein? Ui, olha. Olha, mais bonito pessoalmente. Mais bonito pessoalmente do que na foto, viu, gente? Muito bonito mesmo. E... Ha-ha! Olha isso. Eu pedi... Dessa vez, dessa vez, a gente pediu no tamanho M. Porque a G ficou super bacana, mas com pouco grande. Então, a gente pediu no tamanho M. Olha essa camiseta. Olha a cor, já é linda. Mas olha a estampa, que show. É uma hiena, gente. Já teve na África também. Adoramos hiena. Adoramos. Ai, e o principal. Os moletons agora no tamanho M, que vão ficar muito, muito lindos em mim. Olha que linda a estampa. Ai, eu adoro esse moletom deles, gente. Gente, de verdade. Adoro. Olha. E tem mais um. São mais quatro peças. Que show! Ha-ha! Que legal, que legal, que legal. Muito linda. Linda, divina, divina. Amei. Depois eu vou pôr. A gente vai colocar pra vocês verem. Realmente não é linda. Olha, essa marca conquistou a gente, viu? Espero que a gente tenha outras parcerias, outras colaborações, porque realmente nós vamos ficar muito mais chique a cada dia com essas marcas. Olha que linda. E essa? Catzilla, feita pra Chandra. É bem a cara da Chandra, gente. É muito Catzilla. Essa é a da outra leva que vieram. E agora veio essas quatro peças. Gostaram? Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Não é linda? Deixa aí no comentário. Mais uma vez, agradecer a Tokyo Tiger por estar oferecendo pra gente as roupas da grife Tokyo Tiger. A gente recebeu camisetas, bermudas, ilusões, como vocês viram. Eles têm acessórios pra morda-anéis, colares, bótons, tem bonés, tem kimonos e uma série de outros produtos. Tem o link no descritivo com desconto superior ao desconto que é oferecido normalmente. Então aproveitem, desfrutem desse desconto. Visitem o site. Conhece o produto, conhece a marca. Eu espero que vocês curtam e se tiverem interesse em comprar e adquirir algum produto deles, utilizem o nosso link, que é uma forma de a gente estar mostrando pras empresas que vocês acompanham o nosso canal e gostam dos produtos que a gente apresenta aqui pra vocês. Olha, a Tokyo Tiger é uma marca que vem trazendo muita novidade, principalmente na linha de produtos da cultura japonesa, que é uma cultura bem legal, com estampas bem divertidas. E adivinha onde é que tá a nossa Catzilla? É? Cadê? A Catzilla tá aqui dormindo. Ai, como ela adora ser coberta. Né, Pitinha? Hein? Vai, fecha isso aí, que se não eu vou te atacar. Tá dormindo? E agora é a hora do soninho. Né, bebê? Não é a cara da Catzilla? Olha, lá no site da Tokyo Tiger tem um monte de estampa de gato. Pra quem curte e tem gatinhos, tem uma série de estampas baseadas em gatinhos, porque japonês adora gatos. E muitas dá pra perceber que foram inspiradas na chanta. Tem ela mordendo. Incrível, incrível. Quem sabe a gente receba mais produtos da Tokyo Tiger. Se você curte e gosta, é isso aí, ó. Nossa, é linda. Olha atrás, que linda. Esse aqui também é tudo da cultura do comic de japonês. Nossa, eu amei demais essas camisetas. I hate people. É uma hiena sorrindo. Sorrindo não, não. Ela tá rosnando, na verdade. Show! Não esquece, se inscreve no canal, dá seu like, deixa seu comentário. E olha, ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente tá aqui, mais uma vez, compartilhando informações e levando dicas pra vocês. Beijo! E a gente tá aqui, mais uma vez, compartilhando informações e levando a notificação dos próximos vídeos. E a gente tá aqui, mais uma vez, compartilhando informações e levando a notificação dos próximos vídeos.